No coração das pessoas que tenho conversado, encontro sempre a intenção de encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. Às vezes, este desejo se torna tão intenso, tão forte quanto o instinto de sobrevivência. Normalmente, quando nós realizamos algum nível de sucesso em termos de prazer, conforto, segurança e posição social, reconhecemos que isto não é a verdadeira satisfação. E em termos de profundidade, nós reconhecemos que nada disso realmente satisfaz esse desejo profundo pela verdadeira felicidade. Às vezes, em uma vida abençoada, nasce o chamado pela busca espiritual, a busca de Deus, a busca da verdade. Nós reconhecemos isso como deixar o controle. Nós colocamos de lado aquilo que chamamos de existência mundana e nos voltamos para a vida espiritual. Infelizmente, as mesmas condições que direcionaram a vida mundana, geralmente surgem na vida espiritual, tais como a busca pelo prazer espiritual, conforto espiritual, conhecimento espiritual ou segurança espiritual. Cedo ou tarde, você se torna desiludido com essa busca também. Enquanto você ficar procurando felicidade em algum lugar, você está negligenciando onde a felicidade está. Quando você procura encontrar a felicidade em algum lugar, você está negligenciando sua natureza verdadeira, que é felicidade. Você está negligenciando a si mesmo, convido você a parar de negligenciar a si mesmo e simplesmente, radicalmente e absolutamente ser. Coloque de lado por um momento, todas as suas ideias de onde Deus está, ou onde está a verdade, ou onde você está. Pare de procurar qualquer lugar. Pare de procurar, simplesmente seja. Você é novo por aqui, não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão. 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 Gratidão.